Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muitíssimo que sim, gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Bom, amores, e para hoje eu vou fazer mais um vídeo testando um produtinho. Eu quero saber da opinião de vocês. Esse quadro, você já sabe que já é um quadro fixo. Toda vez que vocês me pedem pra... Eita, quase não sai. Toda vez que vocês me pedem pra testar um produto, eu anoto no meu caderninho. E assim que eu posso, eu compro e trago a resenha aqui pra vocês. Então, preciso que esse quadro tenha um nome no canal. Então, faça suas apostas aqui embaixo. Eu vou escolher uma de vocês pra dar um nome pra esse quadro aqui, tá bom? Então, deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Bom, e para hoje eu vou testar esse produtinho aqui, ó gente, da Belly Cachos da Onda. É um produto que tá bem alta e vocês me pediram nos comentários pra eu trazer um testando com ele. Então, hoje eu vou mostrar pra vocês como vai ser a reação dele aqui no meu cabelo. Confesso a vocês que me deu uma grande pena de comprar esse produto, porque ele custou R$12,90 e um potinho de 270 gramas. Então, eu tô com o meu coração um pouco partido por isso. Mas, o que é que vocês não me pedem que eu não faço, né? Então, vamos lá testar esse produtinho. Antes de testar, eu vou mostrar pra vocês o que é que ele promete, do que é que ele é feito, qual a composição dele. Então, eu vou mostrar tudo pra vocês, tá bom? E antes de eu falar mais o produto, eu já peço que vocês já deixem o like, se inscrevam no canal se você é novo ou nova por aqui, tá bom? Já aproveita e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de todos os vídeos. Então, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês esse produtinho. Bom, gente, aqui está o produtinho. Então, já podemos dizer que ele promete modelar os cachos e promete uma definição poderosa. Aqui também vem dizendo, gente, que ele é um condicionador sem enxágue. Fiquei até assustada, pensei que eu peguei o produto errado. Mas não, gente. Ele é um creme de pentear e um condicionador sem enxágue. Ele vem em um potinho de 270 gramas, que eu creio que não vai dar nem no meu cabelo isso aqui, gente. É muito pouco produto. Talvez eu só use uma ou duas vezes. Então, já não gostei daí, gente. A embalagem é muito pequena. O produto foi caro. Ele foi R$12,90 numa embalagem dessa. E agora a gente vai testar ele pra saber se é bom, né? Que ele seja pelo menos bom. Que aí já ameniza os gastos. Bom, amores, já dividi o meu cabelo. E agora a gente vai começar a fazer a aplicação do produto, tá bom? Vamos ver a consistência dele agora. Ele é um creme bem mole, bem molinho, Zense. Não gostei. Olha só. Ele tem uma textura de condicionador. Por isso que eles vêm dizendo que é um condicionador sem enxágue. Já não gostei muito da consistência, gente. Porque essa consistência aqui não me traz definição quase nenhuma. Mas como eu sempre falo pra vocês aqui, não vamos jogar o livro pela capa pra depois a gente não tomar na cara, né? Então, essa aqui é a consistência dele. Consistência de condicionador. O cheiro dele é bem gostosinho. Não tem um cheiro tão forte, mas também não é suave. E agora eu vou começar a aplicação, tá bom? Eu estou com o meu cabelo lavado, gente. Fiz um tratamento que, inclusive, vai sair vídeo no canal. Ou já saiu. Não sei como é que está meu cronograma ainda. Então, qualquer coisa, eu já vou deixar linkado aqui nos cards e também no box de informações pra vocês saberem o tratamento que eu fiz, tá bom? Bom, gente. Quando eu passo esse creme, eu sinto que o cabelo, ele suga todo o produto. Ele tem uma textura de um creme bem leve. Leve, 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 leve demais. Coisa que eu não gosto. Vocês já sabem disso, né? E eu sinto também que, por ele ter essa consistência, eu vou ter que usar mais produto do que o habitual. Então, o que é que eu vou fazer, gente? Eu vou passar produto pelo meu cabelo todo. Antes que eu use só em uma mecha só e acabo tudo. Pra depois começar a finalizar. Mas minha finalização, gente, vai estar aqui nos cards e também no box de informações pra vocês saberem o passo a passo da minha finalização. Senão, esse vídeo aqui vai ficar muito longo. Eu preciso testar o produto, dizer pra vocês se é bom ou ruim. Então, a finalização eu vou deixar pra vocês assistirem no vídeo que já tem aqui no canal. Bom, amores, já terminei de finalizar meu cabelo. E confesso a vocês, gente, que eu finalizei o meu cabelo com ódio do início ao fim. Sinto que ele não vai dar certo no meu cabelo. Inclusive, o cabelo está cheio de frio, gente. E ele tem uma textura de condicionador. Quando você coloca no cabelo, ele começa a espumar. Você passa na mecha. Você quer que a mecha, ela fique totalmente envolvida com o creme, né? Mas eu sinto que na hora de passar a mecha, na hora que você vai fazer a fitagem, ele vira uma espuma terrível. Eu tô falando aqui a vocês, gente, o que eu senti, tá bom? Quando eu estou testando o produto, eu gosto de falar a real pra vocês. Se eu gosto, eu falo. Se eu não gosto, eu falo também. Não tô aqui pra agrada marca. Eu tô aqui pra poder mostrar pra vocês o que é bom e o que não é. Então, esse produto aqui, ele me irritou bastante. Inclusive, gente, ele já acabou, como eu falei pra vocês. Vocês estão vendo aqui que meu cabelo não está com branco de creme. Eu não coloquei muito creme no meu cabelo. Eu coloquei a quantidade que normalmente eu uso em todas as finalizações. Sinto em dizer pra vocês que eu não gostei da consistência do creme. Não gostei na hora de finalizar. Não gostei porque eu gastei R$12,00 em um produto de 270g que eu usei apenas uma vez, gente. Acabou, literalmente, gente. Acabou. Acabou. Se tiver aqui, ó, é um restinho. Então, eu espero que pelo menos, no final do vídeo, o meu cabelo, ele não fique tão feio. Mas, eu sinto que amanhã eu vou refinalizar ele com outro produto que dá certo pra mim, é claro. Bom, amores, voltei pra mostrar o resultado pra vocês. E como, gente, eu esperava, ele não me deu o resultado que eu gosto. Como vocês podem ver, meu cabelo, ele está grande, gente. Olha bem. Ele não me deu o fator encolhimento. Por quê? Ele não me deu definição. Essa definição que vocês estão vendo aqui, que é na franja e nessas partes aqui, assim, ó, que está com um pouco de definição, é porque eu fiz dedoliz, tá? Já essa parte do lado aqui, que eu fiz a fitagem com a escova, como vocês podem ver, ó, definição quase zero. Meu cabelo está parecendo, gente, mais um ondulado do que um crespo cacheado, que é o que meu cabelo é. Ele me deu bastante frio, gente. Muito frio. Coisa que raramente eu tenho no meu primeiro dia de finalização. Assim que eu finalizo meu cabelo, gente, no primeiro dia, que quando é um produto bom, meu cabelo, ele me dá definição, ele me dá quase nada de frio, ele me dá um volume bonito. Como vocês podem ver, eu estou sem definição, sem volume. Meu cabelo, gente, está parecendo mais um ondulado do que um crespo cacheado. Tanto que ele está enorme. Olha só. Não gostei, gente, do produto. Essa parte de trás, então, aí que não tem definição nenhuma, não se dá nem pra saber o que é isso aqui, gente. Vou mostrar pra vocês como é que está a parte de trás. A única coisa que eu posso dizer, gente, que esse produto me deu foi brilho. Assim, um brilho extremamente, sabe, impressionante. Eu fiquei besta com o brilho que o produto me deu. E olha que a iluminação aqui não está muito boa. Bastante brilho. Porém, a definição, gente, que ele prometeu, eu não senti nenhuma. Meu cabelo não ficou bonito, eu não gostei. Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião, tá bom? Mas, de antemão, gente, eu não vou dar nem nota porque eu não gostei realmente do produto. Não voltaria a comprar. Ele é um produto caro, achei caro, pra 270 gramas. A maioria dos vídeos que você está vendo por aí, meu amor, é publicidade. Então, tire suas próprias conclusões. Se você quiser testar, teste. Se você quiser levar esse vídeo aqui como aprendizado, então leve, viu, mulher, como aprendizado. Se você tem o cabelo parecido com o meu, então se prepare, porque talvez ele não se dê. Talvez se ele fosse um creme de pentear e não fosse com efeito condicionante, ele daria super certo. Mas, com efeito condicionante, gente, é um creme de pentear muito leve. Chegou a fazer espuma, como eu falei pra vocês. Então, não deu certo pra mim. Olha só. Chegou. 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 Chegou.